O espetáculo conta a história de cinco romeiros que veem suas vidas mudarem depois de um acidente em um pau de arara. E é a fé que dá o tom da história. Em cena, um drama rural que mistura o realismo psicológico e o misticismo religioso, retratado nas histórias que se desenvolvem em todo o enredo. Na verdade, como a própria personagem da Luz fala, ele traz também uma fé que parece que todos os personagens que estão em cena, eles têm um segredo muito grande dentro do peito, que a cada momento explode em uma nova revelação. Então, a fé nem sempre é algo religioso, mas a fé de um personagem como o personagem do matador é para matar alguém. Então, que fé é essa? Como é que a pessoa faz uma promessa para matar alguém? Então, existem as promessas loucas. Então, exatamente, nesse texto traz também um pouco de exemplos de promessas que são absurdas. Então, na nossa religião católica, espírita, tem umas promessas meio enlouquecidas, que a gente traz também no universo dentro do espetáculo. Em cartaz do Teatro 4 de setembro, a montagem faz parte do grupo Raízes de Teatro, que faz parte do projeto Terças da Casa, com sessões às 19h e nos ensaios, pura emoção. Ainda hoje a gente vê que acontecem acidentes com pessoas que vão para a Romaria, no pau de arara. Infelizmente, ainda acontece esse desconforto das pessoas andarem em pau de arara, principalmente no Nordeste. E aí, acontece esse acidente, um acidente de grandes proporções, e no meio desse acidente, essas pessoas começam a falar dos seus problemas, dos seus anseios, das suas necessidades. E o mais importante é como essas pessoas reagem diante dessas promessas. Essas promessas são interrompidas, né? E como elas reagem diante disso? Pessoalmente, cada um colocando o seu problema. Você vê que, por exemplo, a biata, né? A biata é uma coisa tão fervorosa, e no final das contas, ela se torna uma mulher tão dura, né? Depois que ela perde a promessa que vai fazer com o seu filho, o Bentinho. Ai, nessa hora dá uma revolta muito grande na gente. A gente pensa que anda protegida pelos santos, com uma fé danada em tudo, e acontece o que aconteceu.